A versão do filme, né? O Capitão América 2, sabe quanto já rendeu no mundo inteiro, Neila? Rendeu mais de 300 milhões de dólares. A correspondente do jornal do SBT, Clay DeClock, conversou com o elenco e com os diretores da aventura. A história é um clássico de super-heróis. O jovem que defende o universo contra as forças do mal é o que recheia esse enredo que traz emoção, ação sem limites para os criadores e tensão para quem está assistindo. Em Capitão América 2, o Soldado Invernal, uma turma de super-heróis, comanda um thriller político que foi baseado nas manchetes de jornais da atualidade, com direito a vazamento de informações e drones. Mas a inspiração para o roteiro veio de clássicos dos anos 70, como os Três Dias do Condor e Maratona da Morte. E nós, do jornal do SBT, tivemos uma reunião com vários desses super-heróis para tentar descobrir alguns dos segredos da super-produção. Anthony Mack, que vive em Falcão, nos contou os truques para voar. Primeiro, tive que perder peso. Precisava estar leve. Depois, me amarraram em dois cabos e um homem ficava me movendo de um lado para o outro. Ou seja, como uma marionete. E veja só o outro segredo. As asas foram colocadas pelo computador. Scarlett Johansson volta na pele da viúva negra, que também dá todos esses saltos graças a estes cabos presos ao corpo. Eu acordo muito cedo para treinar. E o resultado? Me sinto muito forte. Se me encontrasse na rua, não mexeria comigo, não. Garante a estrela. Já Chris Evans posa mesmo de super-herói. E garante que para ficar com o corpinho do Capitão América, precisa malhar apenas uma hora por dia. Se trabalhar para valer durante essa uma hora, é o suficiente? Um dos conflitos do super-soldado é se adaptar ao século XXI, já que o Capitão cruza a linha do tempo e vem direto dos anos 40. Acho que a adaptação mais difícil para ele não é nem a tecnologia, mas lidar com a moralidade, que mudou muito, principalmente na empresa para a qual ele trabalha, diz o ator. Já Anthony e Joey Russo são os irmãos super-diretores que assumiram a função de dirigir um filme com milhões de fãs ao redor do mundo. Também somos fãs do Capitão América e fizemos o que gostaríamos de assistir, Contam eles, confessando que quase não usaram efeitos especiais, pois apostaram no realismo. E o que um super-herói faz nas férias? Mack confessa que vai assistir a Copa do Mundo e aposta que afinal deve ser Brasil e Espanha. Será que podemos seguir os palpites de um super-herói? Ou será que ele está indo para o Brasil para dar uma forcinha? O que um super-herói faz nas férias?